A gente que gosta de kombucha, a gente toma kombucha todo dia. Então, às vezes a gente até fica procurando um jeito de mudar um pouco para fazer o que a gente vai fazer com kombucha. Então, aqui em casa, a gente faz essa vitamina de kombucha muito gostosa e eu vou passar ela para vocês. Aqui eu tenho, nesse prato, eu tenho um copo de manga madurinha. Uma banana pequena, essa aqui é a banana prata. Um copo de mamão madurinho. Aqui eu tenho um galhinho de menta, ou tem outros nomes em outros lugares, mas eu chamo de menta. Aqui eu tenho uma garrafinha de 500ml de kombucha e uma laranja, que eu vou tirar o suco dela e vou usar. Então, vai ser o suco de uma laranja e essas frutas aqui e esse raminho aqui da menta. Então, vamos fazer a nossa receitinha. Muito bem, aqui no liquidificador já estão todas as frutas, já está a menta ou a hortelã, né? E eu já coloquei até um pouco de kombucha, porque quem mexe com kombucha sabe que na hora de abrir, ela tem muito gás e ela derrama. Então, eu já abri aqui em cima. Agora eu vou despejar o restante da kombucha. E eu coloquei também umas pedrinhas de gelo. Agora eu vou bater uns minutinhos aqui, uns três minutinhos, tá bom? A nossa vitamina de kombucha. Refrescante, saudável, muito gostosa, deliciosa, não vai açúcar. Tem probióticos naturais, porque a kombucha é um chá verde que você colocou junto com o scooby e formou a kombucha, né? Então, fica uma delícia. Se você quiser saber mais sobre kombucha, aí no canal tem vários vídeos sobre a kombucha, como que faz o chá, como é que ela é feita a fermentação, tudo certinho, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta e compartilha nas suas redes sociais. Deixe seu joinha aí, tá bom? Se inscreva no nosso canal, pra fortalecer o canal, pra sempre a gente tá colocando vídeos novos. Também você ativa o sininho das notificações, pra todas as notificações, tá bom? Que aí, quando eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado. Um abraço, muito obrigada!